Meus amigos, preparados para mergulhar num oceano profundo cheio de curiosidades sobre Super Mario Bros? Fala, filha, nada linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos reagir ao iceberg profundo de Super Mario. Este é o conteúdo que eu costumava fazer no meu canal de lives, inclusive vou deixar o link pra vocês no comentário fixado e na descrição também. E eu tô migrando ele aos poucos pra cá, eu sei que muita gente sente saudade desses acts de icebergs, vocês me pedem todo dia. Então vambora meus amigos, já estou com o meu YouTube aberto no canal do Aquinho, lá no canal de lives eu já assisti vários conteúdos dele, ele manda bem demais esses vídeos de iceberg. Lembrando que o link do canal e do vídeo original estão aqui embaixo na descrição pra vocês darem aquela moral de sempre. Então vambora meus amigos, sem perder tempo, vamos ao que interessa, 3, 2, 1, partiu! Super Mario Bros é um dos jogos mais importantes da história. Ó, ele já começa falando um fato bem verídico e eu ouso dizer mais, Super Mario Bros foi o jogo que moldou a indústria dos games, tá? Pra quem não sabe, a indústria vinha de um crash causado pelo jogo do ET pro Atari e que basicamente tirou o interesse da galera por videogames. Então além de todo o valor que o Super Mario Bros tem pros jogos de plataforma e por tudo que veio depois, ele tem esse valor de ter salvado a indústria dos videogames. Então o senhor, você joga o seu Playstation, o seu Xbox, você deve ao Super Mario, eu sou safado! Principalmente por se tornar uma lenda e inovação nos jogos de plataforma, trazendo uma enorme relevância pra indústria de jogos. Lembrando que ele tá falando do Super Mario Bros, ele tá colocando imagens aí do Super Mario 64, mas não é o 64, é o Super Mario Bros do Nintendinho, beleza? Então hoje eu quero trazer um iceberg sobre o Mario Bros, trazendo inúmeras curiosidades e até mesmo mistérios. Pra quem não sabe, pessoal, como é que funcionou o iceberg, o iceberg é uma alusão que o pessoal faz que é tipo, tem só a pontinha pra fora da água e todo aquele amontoado de gelo dentro. É mais ou menos assim, a gente começa pelas curiosidades que todo mundo manja e a gente vai descendo o iceberg até chegar em águas muito profundas que são aquelas curiosidades completamente secretas, completamente desconhecidas. Essa é a graça da parada, beleza? Vamos lá então. Bora lá. Camada 1. É o mais fácil de todos, o que todo mundo já manja já. Colocou até o Dzinho do Mario ali. E começamos esse iceberg com algo que todo mundo já jogou Mario, sabe o que significa. Se trata das áreas onde tem tubos secretos que te mandam pra um mundo alternativo do jogo. Conhecidas como Warp Zone. Vai ter mesmo atalhos pra pular de fases. Não tem muito segredo por trás, mas eu achei interessante comentar a respeito pra iniciar o iceberg com chave de ouro. É, isso aqui é essencial pra quem faz speedrun, por exemplo. Se usa muito as Warp Zones. Inclusive, se eu não me engano, é no Mario Bros. que tem o Wrong Pipe. Eu sei que no Mario 3 tem o Wrong Pipe. É um cano que você entra e que buga o jogo todo e te leva pro final. No Mario Bros. tem os canos ali e você tem uma movimentação que você faz específica também pra fazer o uso 100% deles, tá? O Agent of Zelda, apesar de os dois serem extremamente competitivos, principalmente na época dos seus lançamentos, onde o Zelda também foi estouro, há uma história que nos conta que as barras de fogo que aparecem no Mario, na realidade foram criadas para o primeiro jogo do Zelda. Ah, nossa! Será que é verdade isso? Caramba! Ok, é a primeira camada e eu já não estava manjando do foguinho que foi feito pro Zelda, mano. Tudo isso porque ambos os jogos estavam sendo produzidos de forma simultânea pela mesma equipe. Ah, faz sentido! Ou seja, pelo próprio Shigeru Miyamoto. Então é compreensível que tem alguns itens... Não, peraí, peraí. Como que é o nome do cara? ...tônia pela mesma equipe, ou seja, pelo próprio Shigeru Miyamoto. Ok, ok. Eu zoei, mas tudo bem. Eu falo igual, falo tudo errado, hein? Shigeru Miyamoto. Então é compreensível que tem alguns itens... Miyamoto, cadê Miyamoto? ...de ambos os jogos. Mas o curioso é que esse fogo não foi utilizado no primeiro Zelda, mas em jogos posteriores que conseguimos... Nossa, é verdade, pode crer! Do... A Link to the Pass, né? Olha só. O foguinho girando ali, ó, igualzinho, mano. ...tônia o bendito foguinho. É o plágio, hein? É impossível mencionar que muitas pessoas, principalmente de uma geração mais nova... ...conheceram o jogo do Mario Bros. por conta do Polystation. O Polystation é a maior decepção da história, né? É aquele videogame que a criançada ganhava, ficava 10 segundos feliz e fazia... Uuuuuh... Não gostava, não. E é engraçado pensar que, embora o meu primeiro console tenha sido um Super Nintendo, depois um PS1, eu conheci um monte de jogo massa de Nintendinho por um Polystation que um amigo meu tinha. Eu ia na casa dele, jogava aquele jogo do carrinho, que você tinha que ficar desviando, vinha umas pocinhas de óleo que você não podia rodar. Tinha aquele jogo dos tanques também, o tanque de guerra que você ia batalhando também de dois jogadores. E, principalmente, o próprio Super Mario Bros., mano. Eu fui jogar a primeira vez no Nintendinho, né? Num Polystation, cara. Então, assim, foi um console que trouxe muita cultura pra galera das antigas, no fim das contas, né? Os cartuchos desse PlayStation 1 pirata... Open! ...tinha mais de mil jogos... 186 em 1, mano. ...eram jogos repetidos. E, claro, né? A grande maioria desses cartuchos sempre tinha o Mario Bros. É, é verdade. É o principal jogo do Nintendinho. Conseguimos encontrar várias vidas que, a princípio, se encontram escondidas em blocos que também está escondido. É, e tem uns kaizo-blocks, né? Entre aspas, nesse jogo. Inclusive, logo na primeira fase, mano. Eu não sabia disso. Eu fui descobrir quando eu fui jogar aquele Super Mario 35, que saiu uns anos atrás, que nem tá disponível mais. Descobri que tinha uma vidinha ali, que todo mundo ficava pulando ali pra pegar a vida. Eu falei, caramba, tem uma vida aqui? Eu descobri que tem, no jogo original mesmo. Já é possível encontrar um desses blocos na primeira fase do jogo. Falei? Pronto, apesar de ser um segredo comum, algumas vidas não são tão fáceis de serem achadas. Geralmente estão em lugares bem arriscados. Nossa, na segunda fase, tem uma vida nos tijolinhos em cima. Eu não lembro agora exatamente onde fica, mas eu sei que tem também. Esse é provavelmente um dos glitches, a ultrapassa mais conhecida do Super Mario Bros. E não só isso, mas também é um dos glitches que a galera tem até hoje nos Jogos do Mario. Se você procurar no YouTube compilado, você vai ver que o truque das vidas infinitas acontecem em uma infinidade de jogos do Mario, inclusive. Não só nesse primeiro, tá? Que consiste em prensar um culpa bem no meio do bloco... E aí você fica pulando, ó. Fazendo assim com que você ganhe pontos e consecutivamente isso começa a gerar vidas. Fazendo assim com que você consiga uma quantidade absurda até acabar o tempo da fase. Mas como curiosidade, um dos melhores locais pra se fazer isso é no nível 3. Porque aparentemente sempre dá certo, diferente dos outros mundos. Hum, interessante. Você não sabia não? O lance de fazer na fase 3, eu achei que fazer na fase 1 mesmo. Enfim, camada 2, pessoal. Pulamos dentro da água ali do iceberg. Tá gelado, mas ainda não tá fundo, tá? ...a uma speedrun falsa que Badabum postou em seu canal em 2016. Nossa, eu já vi esse vídeo. Pra fazer esse speedrun falsa, ele cortou várias partes de outras gameplays de outros jogadores. E juntou tudo. ...um jogo perfeito. Além de aumentar de forma bem leve a velocidade do vídeo. Engraçado que esse Badabum é tipo aqueles canais que tentam viralizar todo tipo de vídeo. Não foi pra tentar fazer o recorde mundial. Não foi pra tentar desmerecer as speedruns da galera. Mas, pelo menos no meu visto, esse vídeo do Badabum aqui, ele é patético porque ele só quer viralizar. Ele só quer, tipo assim, o cara bate o recorde mundial do Mario. E aí é o cara lá com o controle segurando, fazendo nada com nada, mano. Assim, eu trago muitos vídeos de speedruns pra vocês aqui. Eu trago a galera especialista pra comentar. E eu imagino o quão afrontoso é esse vídeo. O quão patético é isso que o Badabum fez. Se você não conhece a história toda desse speedruns, depois também você pode pesquisar no YouTube. Tem umas análises, uns vídeos completos bem interessantes. O jogo ser concluído em menos tempo. Esse vídeo, depois de ter sido descoberta a farsa, soou muito mal. E é possível encontrar várias pessoas no YouTube fazendo paródias referente ao vídeo do Badabum. Sim, isso é verdade também. Já que no vídeo oficial, ele se apresentava totalmente debochado, comendo durante sua gameplay e coisas assim. Tomava uma coquinha. Mas no lançamento do Super Mario Bros., os jogos de plataforma tinham uma tela estática. E nem tanto, era possível também saltar de formas diferentes. As telas, elas eram paradas e você tinha tela sobre tela, né? Então você passava a primeira tela, você ia pra segunda tela. Ele tá usando um exemplo muito bom que é o Pitfall, do Atari. Que é um jogo de plataforma, mas mano, não se compara ao que foi Super Mario, mano. Até hoje as pessoas estudam o tamanho do pulo em pixels do Mario. Estuda o Super Mario Bros., assim, disseca. Ele, pra tentar entender como é que se faz um jogo de plataforma bom. Isso a gente tá falando de um jogo, meu amigo. Lá de 1900 Guaraná com rolo, hein. Ao mudar a intensidade desses saltos. No entanto, Miyamoto já tinha em mente que ele poderia fazer mais pela indústria de jogos de plataforma. Principalmente porque ele já tinha feito um jogo de motocross que seguia essa linhagem. O Excite Bike. A intensidade de saltos e mais locomoção. Então foi dessa forma que Miyamoto conseguiu desenvolver o primeiro jogo de plataforma. Eu não sabia que o Miyamoto tinha feito Excite Bike. Caramba. O que o Miyamoto não fez dentro da Nintendo, velho? O cara fez o Star Fox, o cara fez Zelda, o cara fez Mario. Não é possível, mano. Isso é muito legal. No mundo 7, 4, conseguimos encontrar um castelo infinito. No qual consiste em alguns enigmas e caminhos. Tem que acertar o caminho. Você não consegue avançar na fase se conseguir escolher o caminho certo. Ou pelo menos fazer o que precisa ser feito. Lembrando que essa mecânica de ficar repetindo fases se saiu muito bem. Tanto que no próprio sucessor do Mario Bros., o Mario World, também tinha fases com castelas de enigma. Ou castelas infinitos. Sim, é verdade. Aliás, a própria escadaria infinita do Mario 64, né? Você tinha que pegar ali as 70 estrelas. Não era um enigma. Bem, um enigma, mas é uma dinâmica muito interessante. Aliás, se vocês puderem também pesquisem como foi feito o efeito da escada infinita do Mario 64, que é muito curioso. O mundo negativo se trata de um bug no mundo... O Minos World. Inclusive, tem categoria de speedrun de Mario Bros. Que é chegar no Minos World em menor tempo possível. Você tem que dar uma bugada, tá vendo? Chegando assim, um cano secreto do jogo. Aí você entra nesse cano. ...dos níveis aquáticos, que se assemelham com os níveis normais que já tem... É o mundo menos um. Por isso que é o Minos World, entendeu? O mundo negativo, digamos assim. E ele é infinito. Você vai nadar e ele até morrer. ...que quando você finaliza a fase e entra no cano, você volta para o início dela. Fazendo assim com que você fique em um loop infinito nessa fase. E a única forma de sair dela é fechando o jogo. E alguns boatos é que essa fase era uma versão beta. Justamente para testar as mecânicas de mergulho do jogo. Provavelmente. Eu acredito. Acredito mesmo nessa teoria. Depois do fracasso, que foi o jogo do ET para o Atari 2600. A indústria de jogos literalmente estava destinada a dar seu fim nos Estados Unidos. E não é à toa que, como uma forma de perceber que a indústria estava totalmente desanimada... Na verdade, a Nintendo e o Japão salvaram os videogames, né mano? Depois com o Mario, depois veio o Sonic. ...errados inúmeros cartuchos. No entanto, Shigeru Miyamoto teve outra visão. E aproveitou essa queda mostrando uma revolução. Mostrando um jogo colorido e divertido. O que até então era completamente diferente dos jogos de Atari de plataforma. Que em sua grande maioria enjoavam fácil. Até porque os gráficos do Nintendinho, eles eram bem melhores que os gráficos de Atari, né? A gente tem que dar o braço a torcer. E obviamente houve não só uma evolução de estilo de jogo, né? Uma revolução com o Super Mario Bros. Que obviamente isso leva até hoje. Tem que ter o tanto de jogo de plataforma que sai baseado em Super Mario. Mas também uma evolução gráfica que ajudou bastante, né? Eram difíceis no quesito de jogabilidade. Então foi dessa forma que um simples jogo feito por sete pessoas salvou uma indústria que estava morrendo. É, isso aí. Viva o Mario. Foi vendido um cartucho do Super Mario Bros. por 2 milhões de dólares. Tornando assim o jogo mais caro da história. Então eu acho que esse valor já foi ultrapassado, tá pessoal? Pelo que eu sei, esse valor já foi ultrapassado. Mas o mercado de colecionismo de jogos antigos é um negócio muito maluco. Assim como o Speedrun, eu não entendo. Mas assim como o Speedrun, eu gosto de acompanhar. Não trago pra vocês porque eu não tenho nada, né? O que eu coleciono aqui de jogo? Eu não tenho. Mas é uma parada surreal, mano. Inclusive eu já falei um pouco sobre isso no meu vídeo dos cartuchos exclusivos do meu próprio jogo que eu ganhei. Eu falo um pouco de coleções caras que foram vendidas e tudo mais. Mas realmente é um negócio muito maluco. Assim como qualquer item de colecionador, tipo um quadro que vale milhões de dólares. Um videogame, um console ou até um cartucho guardado, lacrado, sem ter contato humano nenhum. Vale uma nota hoje. E a razão do seu exagero de preço é porque se trata de uma das primeiras 17 cópias que foram lançadas em 1985. Nossa, a primeira... Nossa. Além dele estar num estado de conservação perfeito, pelo que deu pra ver ali, até pela nota do acrílico, né? Que é tipo... Basicamente existe um órgão regulamentador da nota dos cartuchos baseados em sua conservação e manuseamento humano e tudo mais. A nota dele já era 9 ponto alguma coisa. E ele foi uma das primeiras 17 edições lançadas. 5. Data essa em que foram lançadas as primeiras vendas nos Estados Unidos. Nossa, cê tá doido. Bom, pulamos um pouquinho mais nadando no gelado agora a camada 3. É um tutorial. Já que de acordo com Miyamoto, o nível 1 foi projetado com o propósito de ser um tutorial para novos jogadores. Ah, sim. Isso é fato. É que você ficasse ciente de como funcionavam os pulos de uma plataforma pra outra. O Mario Bros, ele é genial porque ele começa te dando um Goomba. Não sei se vocês repararam isso. O jogo começa sempre com o Goomba vindo na nossa direção. Aí você já aprende a controlar o seu personagem, né? Tipo, o que eu vou fazer aqui? Tá vindo um bicho. Você aprende que se você apertar um botão, você pula e outro botão, você corre. E você já aprende a dinâmica do jogo ali. Na primeira parte, na primeira tela, literalmente, do jogo, mano. Miyamoto é um gênio. Cara, de verdade. Tem gente que endeusa o Kojima, essa galera da indústria. Mano, pra mim, pra mim, o Pelé dos videogames, se assim pode dizer, é com certeza o Miyamoto, mano. Mas muito, 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 muito longe de qualquer outra pessoa que já tenha feito qualquer coisa na história dos videogames. O Miyamoto tá acima de todos. Pra mim, essa é a minha opinião. Porque ele é genial no que ele faz, mano. É bizonho. Como tudo que ele toca, reluz, velho. Porque o cara tem uma mente lá em 2079. Ou como matarem os inimigos que estão presentes na fase. Além das funções dos power-ups. No final de cada nível, se chegarmos com um tempo considerável, é disparado fogos de artifício. Fogos de artifício, é verdade. Só isso? Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. O lance dos fogos de artifício, eles eram baseados também no tempo que você chegava. No segundo. Se você chegava com um número ímpar, acontecia tal coisa. Se você chegava com um número par, acontecia tal coisa. Não é só aleatório, é um tempo considerável. É um tempo cravado, às vezes. Você chega no final da fase, sei lá, com 290 segundos, acontece tal coisa. Entendeu? Inclusive, isso dá pra ver em speedrun, se eu não me engano. Baseado no tempo que o cara chega no final da fase. Eu não sei muito bem, mas eu sei que é assim, tá? Eu tenho um negócio muito interessante pra acrescentar nessa parte aqui. É que eu tenho o artbook do primeiro Super Mario Maker. E nele mostra os rascunhos de fases de Super Mario Bros. Eu vou inclusive pegar e mostrar pra vocês aqui, se liga só. Pessoal, se liga só como que era feito. Parece aqueles papeizinhos quadriculados da aula de matemática, onde a gente aprendia dezenas, centenas e milhares. Tudo feito à mão, mano. A tela de intro e as fases todas também. Como vocês podem ver aí, ó. Tudo cheio de garrancho, de anotações ali do Miyamoto. Tá em japonês, eu não sei traduzir. Mas enfim, muito, muito curioso poder trazer isso pra vocês. Os wall clips se trata dos espaços entre blocos que o jogo disponibiliza. Que é claro que não é algo que devia acontecer. Mas se trata de um glitch. É, um dos primeiros glitches, eu acho, até que descobriram em Super Mario Bros. Eu não sei se tem tanta utilidade esses wall clips. Talvez pra speedrun. Mas acertar eles deve ser difícil pra saco. O sinal é muito utilizado por pessoas que fazem speedrun do... Tá respondido. ...pra terminar as fases em menos tempo. É, tá certo. Faz sentido. Aqui novamente podemos citar as artes do jogo. Ou pelo menos, artes conceituais. Onde podemos ver um desenho do Mario jogando algumas bolas de gelo misturado com fogo. A qual pode se tratar da flor de gelo que foi introduzida em jogos posteriores. Pode ser, hein? Pode ser, hein? Uma misturada com fogo. ...dota de um mundo secreto que só pode ser desbloqueado modificando o código do jogo. E observando seu design. Ele aparente ser um cenário em que o Mario está no céu. E esse mundo também é conhecido como o corredor do céu. Ah, ok. Isso aqui poderia ser facilmente uma fase bônus, né? Tipo a que a gente tem em Mario World. Na hora que ele pega o Yoshi e sobe. Aí tem um monte de moeda, um monte de coisa pra pegar. Talvez eles estavam testando de implementar isso no jogo futuro, né? Camada 4. Ainda mais fundo. Eu não sei quantas camadas tem esse vídeo, mas... Esse topo faz referência às nuvens e aos arbustos. Tá. Isso aqui é camada 1, né, ô Aquinho? Pô. A nuvem e o arbusto é o mesmo sprite, só que de cor diferente. Já que os dois usam o mesmo sprite, só que com cores diferentes. Isso eu sabia. Pô, isso aí ainda é manjado. Você soube que o Miyamoto queria incluir o Yoshi pro jogo do Mario Bros. No entanto, devido às limitações daquela época, foi necessário descartar a ideia. É por isso que eu falo pra vocês que o Miyamoto está em outra linha do tempo, meus amigos. Olha isso. O cara já queria colocar o Yoshi no primeiro jogo do Mario. Tem que esperar ter a tecnologia pra fazer. Nesse tópico, eu tô me referindo a se questionar o que tem além da bandeira, ou linha de chegada, já que é possível passar da bandeira por meio de bugs. Sim, dá pra fazer isso. E quando tem uma pessoa que se questionava sobre o que tinha por trás daquelas bandeiras, nada, você vai andar infinitamente. O caminho infinito. É meio que um loop, na real. Os martelos são aqueles inimigos que te atacam jogando martelos de longe. Os piores inimigos já inventados por Miyamoto. Então, uma coisa que o Miyamoto fez que eu odeio são os Hammer Bros. Sério. E esses são considerados como um dos inimigos mais irritantes, já que mesmo que você ignore eles, eles te perseguem pra te atacar. O Super Mario Bros. tem 256 níveis que não foram finalizados, e a grande maioria conta com um design surrealista. E pra conseguir desbloquear, você precisa jogar em um Nintendinho de segunda geração. E na metade do primeiro nível do Mario, você precisa mudar para um jogo de tênis do próprio Nintendinho. E depois voltar para o Mario. Mano, que viagem é essa? Eu nunca ouvi falar disso. Esse jogo dos jogos é uma espécie de compartilhamento de dados, gerando níveis que não existem no jogo comum. Porém, esse glitch só pode ser feito na versão japonesa também. E não é nem um pouco recomendado, já que o método pode danificar o seu console. Meu Deus! Seu negócio regaça o seu videogame, mano. Eu, hein? Pô, eu fiquei curioso de assistir isso depois. Segundo Miyamoto, a princípio e no começo do desenvolvimento do jogo, ele começou a imaginar o Bowser como um touro. No entanto, ele resolveu misturar o design do touro com o de uma tartaruga, assim formando o desenho que conhecemos. Nossa, que viagem, mano. O galho de árvore se trata de um objeto que foi descartado. Era uma espécie de galho ou tronco de árvore, no qual o Mario poderia subir ou descer como se fosse... Nossa, mano! Bizarresimo! Mas assim, mais uma vez, eles estavam à frente do seu tempo, porque isso veio depois, né? Logo no... No Mario World, na verdade, ele escala, né? No Mario 3, ele ainda não tem coisa pra escalar, né? O Mariozinho escalando. Mas se você falar com outra fase que foi descartada do jogo, seu nome se refere ao fato de ser um nível cheio de falhas, e apresenta estar incompleto. Que pena, mano! Nossa, tanta coisa descartada! ...multiplayer secreto, nos levando à possibilidade de jogar um multiplayer local. Mas isso não é tão simples quanto parece, já que é possível sim, porém não de forma convencional, porque é necessário modificar o código do jogo, mostrando assim que nos códigos, possivelmente a Nintendo pretendia adicionar um modo de um jogo, jogado cooperativos em seus jogos. Mas é possível que essa mecânica foi descartada por limitações. Então, mas isso demorou pra acontecer, hein? Jogando junto? Pô, demorou, foi sair só no Wii, mano! Mas foi cerca de apenas um pequeno avanço e isso já se tornou possível, como no Super Mario Bros. Negativo! Negativo, Joaquinho! Você não jogava co-op ao mesmo tempo. Era sempre dois jogadores, né? O Mario era o player 1, o Luigi era o player 2, mas ao mesmo tempo foi só no New Super Mario Bros. do Wii. Eu acho! Isso se saiu pra Game Boy, sei lá, eu não sei. No começo do jogo, Mario usava uma pistola pra atacar. Mas essa mecânica foi descartada, já que Miyamoto queria um jogo focado em plataforma. No entanto, por meio dessas ideias de usar algo que atirasse, que surgiu o power-up da flor de fogo. Ok, é uma arma family friendly, né? A flor de fogo, né? Cara, o Mario é até um escopeto, uma magnum! Bolas de fogo. Gostei, velho! Também já foi pensado na possibilidade que o Mario andaria sobre uma nuvem e poderia atirar bolas de fogo nos inimigos. Mas como você deve imaginar, a ideia foi descartada. Virou Lakito! E teve algo parecido. O curioso é que tem algumas fases que realmente dá pra perceber que eles queriam inserir esse objeto no jogo. Já que tem algumas moedas que ficam muito no alto, né? Sendo impossível de pegar. É, virou Lakito no fim das contas, hein, a nuvem. É que o som que toca quando finalizamos a fase, pegando a bandeira, é a mesma dos power-ups. A única diferença é que o som... O dia que eu descobri isso aqui, a minha cabeça explodiu. A música que toca, se você colocar ela bem rápido, vai fazer... Vai fazer um barulho de power-up. Se liga só. ... nos power-ups está totalmente acelerado, enquanto na bandeira, a sua velocidade é reduzida consideravelmente. A princípio, minha... Ele não colocou o áudio, mas acreditem, é a música da bandeira, é a música do... Do power-up. ...tinha planejado que os cupas, depois de perder o seu casco, continuariam andando. Mas como você pode imaginar, isso não aconteceu por conta de limitações... Limitação, de novo, né? É verdade, verdade. Esse é um segredo que viralizou em 2020, que consiste em iniciar o jogo de onde você parou ou deu game over, e não desde o primeiro nível. E você só tem que pressionar o botão start juntamente com o botão A, na tela inicial. E aí, imediatamente, você começa no nível onde você deu game over. O segredo é bastante útil se você quiser economizar tempo. Como que ninguém nunca tentou dar um start A? A galera descobre cada segredo cabuloso do jogo e ninguém tentou dar um start A mesmo, mano. Foi descoberto em 2020. Na moral, nossa, véi. Pô, esse aí já era pra ter sido descoberto faz tempo, né? Negativo não é igual em todas as versões do jogo. Já que na versão japonesa... Stop, Peach! ...se mundo usa um sprite da princesa Peach e um balde sem cabeça flutuando. Também é possível nadar, apesar de não ser um nível aquático. Que viagem, mano! Esse jogo se refere a objetos ou elementos que foram adicionados na última hora. Como é o caso dos blocos que podem ser batidos várias vezes. Os quais apareceram devido a um erro de programação. Mas os desenvolvedores gostaram tanto da ideia que eles adicionaram na versão final do jogo. Pô, isso acontecia muito na época, mano. O desenvolvedor tava fazendo um jogo, aí o que que acontecia? Rolava um bug. Falei, nossa, mano, nós temos um bug. Esse bug é legal? Se é legal, a gente deixa, mano. Porque vai ficar bacana, vai acrescentar no jogo. Igual esse bloco. Outro bug interessante. Trazendo agora outro jogo que não é o foco do vídeo. Space Invaders. Quando você tá jogando Space Invaders, é um jogo velho, né? Da galera das antigas. Quanto mais você vai atirando e matando os inimigos, mais rápido vai ficando. Isso não era pra ser assim. Isso aconteceu por conta de ter muito inimigo na tela. O jogo ia devagar. Conforme ia liberando espaço na memória do jogo, o jogo ia ficando mais rápido. Só isso. E eles gostaram tanto que eles deixaram e fez muito sucesso essa dinâmica. Então, assim, isso acontecia muito nessa época aí que eles tinham muitas limitações, né? Outro caso é dos Goombas, que foram o último elemento a ser adicionado. Caramba! O Goomba foi o último elemento a ser adicionado no jogo? O Super Mario Bros. 4 é um jogo pirata que foi lançado em 1992. E é baseado na primeira versão do jogo. Deve ser lamentável. Para isso, o Goomba foi modificado os desenhos, algumas mecânicas e foram adicionados novos níveis. Mas utilizando os mesmos sons do primeiro jogo. Não tem nem gameplay, pra você ver como que é bom. O Goomba foi uma teoria a qual nos diz que sempre que o Mario destrói um bloco, o mesmo está matando um habitante do reino dos cogumelos. E isso faz sentido. Isso porque, de acordo com o manual original do jogo, Bowser utilizou magia negra nos habitantes do reino. E converteu os mesmos em arbustos e blocos. De acordo com essa teoria, Mario estaria eliminando pessoas a cada bloco quebrado. Essa é uma teoria que nos diz que... Essa thumb é minha. Muito bom. Essa thumb é minha. Ladrãozinho. Estou brincando. O Aquinho mandou bem. Usou minha thumb, mano. Do vídeo do Mario Comunista. Caramba, muito bom. Fui pego completamente de surpresa. O cara usou a thumb minha no vídeo. Ai, caramba, não tanto. E quando finalizamos cada nível, podemos notar que seu principal requisito é abaixar a bandeira para assim entrar no castelo. E se você prestar atenção nessa bandeira, as cores que predominam é o verde, que é a cor que representa o capitalismo e o dinheiro. E depois que o Mario entra no castelo, conseguimos ver que o Mario levanta uma bandeira... Vermelha, da estrela. Eu não vou entrar em assunto político, gente, mas é uma estrela vermelha também, né, mano? Cinco lados. Que é um símbolo importante do comunismo. Outro argumento é a semelhança do Mario com Stalin, principalmente por causa do seu chapéu e o bigode. Ah, gente, mas aí você vai entrar... Aí você vai começar a generalizar tudo também. Só falo que o melhor amigo do Mario é o irmão dele, Luigi. Você fala a primeira letra aí da bandeira vermelha também. Uma teoria que nos assegura que no local do nascimento de Miyamoto ocorreu um sequestro. E esse fato serviu de inspiração para o enredo do Super Mario. Já que a Peach é sequestrada e tal. Mas essa teoria se provou ser falsa. Já que Miyamoto disse em uma entrevista que a história do Mario foi baseada no conto da Bela e a Fera. Ou seja, uma história fictícia que foi lida em sua infância. Mano, ô, peraí, peraí, Miyamoto. Ô, Miyamoto, você é genial, mano. Mas você viaja a Bela e a Fera, mano. Mas a Fera é do bem, mano. Tipo assim, o Bowser não é, mano. É como se o príncipe do Bela e a Fera fosse o mocinho. Mas, na verdade, quem é o mocinho é a Fera dentro do Bela e a Fera. Até onde eu me lembro. Caramba, o Miyamoto viajou, velho. Mas tudo bem, virou uma obra de arte, né? Como uma forma de promover o jogo. E se destaca por ser a primeira animação baseada em um jogo. No entanto, durante a produção da animação, houve inúmeros erros ao colorir os personagens. Cor do Luigi. O Luigi trabalha nos correnhos. Ô, Luigi, entrega-me comenta aí que eu comprei lá da China, mano. Tá travada lá em Curitiba. Pega pra mim, Luigi. Além disso, o desenho conta com uma cena bem polêmica. Onde os Goombas dão ao Luigi uma grande quantidade de cogumelos mágicos. E o mesmo começa a alucinar. Tudo viajado. Gente, é isso. É isso. O Aquinho mandou bem demais. Principalmente por ter usado a minha thumb no teu vídeo, mano. Ai, até chorei aqui, gente. Alegria. Fiquei até feliz. Pessoal, se curtiram esse iceberg? É o primeiro que eu tô trazendo no canal. Comenta aqui embaixo outros icebergs. Outros assuntos legais que vocês querem ver por aqui. Eu não vou repetir os vídeos que eu já trouxe no meu canal de lives, tá? Inclusive, mais uma vez, sou um convite pra você passar lá. Eu não tenho publicado vídeos no meu canal de lives, mas tem muita coisa pra você que não assistiu. Ir lá assistir. Não esquece também de se inscrever. Ativar o sininho das notificações, dar aquele peteleco maroto. E arrebentar esse vídeo de like, que eu fico muito feliz também. Beleza, gente? É isso. Vou ficando por aqui. Se cuidem. Nos vemos amanhã. Tchau, baias. E tchau.